Conheça o quiosque genial que fica localizado no posto 9 da praia de Ipanema. Aqui o ambiente é agradável e conta com uma vibe super tranquila e divertida. O lugar ideal para curtir um pós-praia e assistir o pôr do sol com os amigos. O quiosque é super instagramável e tem uma vista surpreendente da praia. Eles contam com uma cacta de drinks incrível com diversas opções para aproveitar a noite e até mesmo um happy hour depois de um dia cansativo de trabalho. As bebidas do quiosque são servidas em um copo personalizado super criativo que são ótimos para postar nas redes sociais. O menu é bem diversificado e agrada bem todos os gostos. Por isso, para acompanhar as bebidas, uma boa pedida são os dadinhos de tapioca que são tudo de bom e acompanham o molho especial da casa. E além disso, não poderia faltar o clássico hot dog. A casa conta com muitos tipos, como o lecroque, que é preparado com linguiça artesanal defumada e um molho ultra secreto e batata palha artesanal. Não perca essa oportunidade. Vem pra orla!